Mas todas elas eram muito legais, tipo, tem uma outrazinha também, que ela fica de azulzinho. A Karen é muito Tik Tok. É ela, Tik Tok. Você casou com a Corpura e a gente pega as duas. Não, foi a Karen também. Na verdade eu não cheguei a ficar com ela. Tipo, eu deixei a do coração vermelho, mas... Depois deu o gelo. Tô esperando até agora. Depois deu pra ir jogar. Vambora, vamos começar o jogo. Olha aquele gelinho básico. Ih, tem português, PTBR. É verdade. Ninguém pode entrar aqui. O dono desta fazenda morreu há pouco tempo. Caramba, deixa eu ver aí. Agora mesmo que eu posso entrar. É, tipo, morreu o calor. Sério? Você o conhecia? Sim, eu o conhecia. Meteu o calor que era o avô dele. É verdade, ele sabe. E fazia o torre natório. Meu avô, porra. Ele tava tipo... Caraca, e ele tipo assim, ele conseguiu um trabalho com o travessão. Tipo, a pena dele foi ficar trabalhando. Numa fazenda, tá ligado? O prefeito fingiu quem... Ele não acreditou. Ele fingiu. Ah, essa fazenda é tua. Cuida aí. Como ele deixou a fazenda pra você? Ele é sua. Olha que carro. Ganhou a fazenda, é isso. E ele não falou uma palavra. Ele só tava concordando. Só tava concordando. Sério, tênis. Sério, tênis. O cara é o melhor impostor de todos os tempos. Aham. Tá, vamo lá. Então, pessoal. Ele tem um torcicolo. Ele nem tá concordando. Mas ele tá... Você tá deitando. Ele ganhou uma fazenda, do nada. O cara me cresceu um pouco. Eu lembro quando você botou ele na montanha. Ele ficou dando... Fechou o mês. Pelo menos. Caraca. Você botou o cachorro na montanha. Você tava com todos os corações. Aí você botou o botão de ficar mais rápido. No emulador. Aí depois de dois anos. Com ele lá na montanha. Pegando chuva, não sei o que. Aí você foi lá de novo. Aí levantou e desceu ele. E deu o coração. Porra. Caramba. Porra. Mas a cidade sempre tem moto assim. Vamo morar aqui não. Vamo embora. Achei que eu sou o nome de cavalo. Pô. Pô. Vacilo. Aqui não dá pra te comprar nada. Pô. Você quer comprar semente? Sementinha, pô. É isso. Eu ia falar agora. Vamo comprar de 500. É grama. É. Não dá. Batata. Lembra de batata dá. Batata é. Mas ela é reupável. Ah. É. Bota a mão na abelha. Passar mal e morre. Eu não entendi. Aí chega outra pessoa. É o prefeitor. Você que é o neto do. Do homem que morava aqui. Aí a gente olha assim. Assim pra baixo. Tem vários corpos. Hahahaha. Tem água. Encontra o fantasma da menina. Cadê o pedrão ali embaixo? É. Eu ia falar isso. Lembra do caminhozinho por trás da igreja que era difícil. Caraca. Eu nem lembro como é que eu entrei lá por trás da igreja. Eu lembro. Mas é que tinha esse cocô ali. Isso aqui vem tipo. Cocodadinha. Cocodadinha. E esse ali. Aquela pedra também. Você pensa assim. Ah. O martelo ele fica de pedra. Aí de bronze. Prata ou ouro. Tem muito. Tem muito. É. Amaldiçoado. Depois. Tem dois. Tem dois. Depois. Depois. Do amaldiçoado. É porque você abençoa. E depois você tem um mito. O que eu ia falar? É. Ah é. Aí você pega nessa do martelo. Aí fala assim. Não. Agora meu martelo tá bolado. Sim. Eu já evoluii com todos os materiais possíveis. Já tá azulzão. Vou quebrar a pedrona. Não quebra. Não. Aqui. Pô. A pedra é só realmente quando tu já tá pró no jogo. Ah. Aí dá uma plazinha pro cartel. Não. Não. Carteira reais. Esse é um cara. Esse é um cara. Romântico. Mas enfim. Relembrando a bola do Star é o Vilei. Tem esse lance. Que é. Que o cara só queria fazer pra poder treinar. Aí ele fez um joguinho top. Aí todo mundo se amarrou. Esse joguinho é top pô. Tem corrida de cavalo. Pode crer. Mano. A gente fazia corrida de cavalo. Rinha de galinha. Competição de beleza de ovelha. Cachorro era o que? Mesmo? É. Briga de cachorro também? Caraca. Muito errado. É. Ao mesmo tempo. Tem briga de galinha. Rinha de galinha. Tem. Mano. Esse jogo tem mais coisa que o Cyberpunk. Pode crer. Sim. É igual. Tipo assim. É igual eu tava vendo a live do Bel Lace. E aí ele tava jogando. Assistindo jogos de CS e tal. Aí ele falou. Pô. Vamos jogar um jogo. Vamos jogar um CS. Aí ele fala. Cara. Mas o jogo é muito tenso. Eu quero um joguinho pra distrair. Pra ficar. Verdade. Clicando em umas coisinhas. Eu não quero um jogo. Pô. É na tensão lá. Tá ligado? Dá pra conversar. É. Pô. Isso tá capimando o Lodge. Tranquilo. Tá ruim? Pô. Tem um vídeo do Easy Nobre sobre esse jogo aqui. Não esse outro. O Star The Wire. Pô. Ele fala que melhorou a vida dele. Que ele tava muito tenso. Não sei o que. Ele começou a jogar. Teu mais relaxado. Teu mais relaxado. Teu isso. Ele nunca mais foi trabalhando. Feito um emprego. Mas ficou relax. Ó. Qual que é a meta? E todo dia é lá pra montanha pegar os cocôs. Pra vender. Sério? É. Tá. Eu vou lá pegar cocô. Pra vender. Tinha uma cidadezinha, né? Que a gente vive ali da montanha. É. A gente nunca foi. Podia fazer uma revestimão 2. Naquela cidade. Ah. Naquela cidade do Stardew Valley. Nossa. É. O cara que jogou isso. Gostava desse jogo. Pode ter se inspirado. E eu ia fazer um desenho. Do. Desse personagem. Só aquele velhinho. Entregando a chave. A chave. Da fazenda. Pro personagem. Do Stardew Valley. Pô. Seria interessante. Põe de preto. Ele é estranho. Pô. Só tem flor nessa minha. Talvez não tenha cocô. Só tem flor. Quero flor. Quero. Quero cocô. Eu quero cocô. Eu quero cocô. Eu quero cocô. Eu quero cocô. Aí chega a Karen. Ops. Aí ela chega e chega. Eu também quero cocô. Beleza. Nossa. É pra casar. Ou então você chega e fala. Nossa. Isso é esquisito. É. Sai foda. Aí você deixa o cachorro ali. E vai. Dois anos depois. Foi.